Mesa pra dois Fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Tá engasgado aqui, aquele tchau Mesa pra dois Um restaurante chique E um chileno na entrada do acidente Toda cheirosa, fez até penteado Um batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou E eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Tá engasgado aqui, aquele tchau Ah, me dá um calma Oh, meu chão Ela quis ver como eu não me inesquecível Eu não me inesquecível Pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tapar o sol com peneira apurada E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar que eu boto pé Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tapar o sol com peneira apurada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar Cê vai voltar Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar Que eu boto pé Música Passei em frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade Aí eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte Então insisti Até que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando ouço você dizer Meu cantor preferido Vai, se mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito há de feito braço Queimando em desejo Lembrando dos seus beijos Me afogo em solidão Eu te vi Tava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos Assim eu sonhei Eu te vi Tremeu meu corpo todo Me senti no céu Eu te vi Vontade de beijar Seus lábios cor de mel Quando ouço você dizer Meu cantor preferido Vai, se mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito há de feito braço Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos Me afogo em solidão Eu te vi Eu te vi Tava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos Assim eu sonhei Eu te vi E tremeu meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar Seus lábios cor de mel Oh, 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 oh A palavra de amor Traz o povo, garçom Abre o paridão, vai A grande Bahia Tamo junto, hein A grande Sergipe J.C. Gravações Rony Santos Mistura a top Menino Xé Vai, JP Arroba, JP Gomes Sanderlade Teclas Tamo Rony Santos Mistura a top Também no Instagram Sua música faz o gol Rony Acheron E tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês Tá marcado o sol na aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não botar pra mim esse mundão Pode acabar agora Se eu dissesse tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês Tá marcado o sol na aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Se ela não botar pra mim esse mundão Pode acabar agora Pode acabar agora Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo te encontrar Alô Tchãozinho Alô Tchãozinho Alô Tchãozinho Alô Tchão Alô Tchãozinho 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 Tão cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais Resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade Ia te encontrar Agora está aqui Mas fiquei sem você Me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você é a minha perida curada É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você é a minha perida curada Alô Jô meu parceiro Tamo junto Já tá sem gravações E agora tá aqui Mas fiquei sem você Me acostumei Me acostumei Me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você é a minha perida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você é a minha perida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou E não sobrou nada Você é a minha perida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Vamos fora do carrão Tamo junto, hein? Olha o carrão no YouTube O povo todo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido Ou se tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Uh, 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 uh E se alguém perguntar, eu nego até a morte Que é pra não dar azar, se é escondido ou se tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo, fica comigo, 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 ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Chama o menino! Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E tô jogando palavras no vento, sem sentimento pra me machucar Eu tô rolando seu cuspiro no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a bala só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E pra cantar E pra cantar comigo, meu parceiro, J.C. da Bahia Chega mais, meu rei! Alô, Roli Santos, mistura top, J.C. da Bahia Vamos nessa levada! Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou E na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras no vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspiro no chão, cê tá de volta antes de secar Você arrumou as malas só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou as malas só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a malas só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a malas só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Valeu JC, sucesso e meu parceiro Temos outro misturado sempre, viu? É meu rei JC da Bahia Oficial Samazô conta uma cachaça sobre ele Falam que a gente não tem futuro Você é a mocinha e eu vivo rodando pelo mundo Falam que a gente não vai prestar Você já tem de tudo eu trabalhando para conquistar Mas não importa o jeito que a gente se conhece O que importa é você e eu, você e eu Eu gosto do seu cheiro, você dá minha pegada Quero você pra ser minha namorada Vamos tentar que vai dar certo Você é a nossa cidade e eu sou lá da roça Você tem carro e porta Eu tenho uma casinha sempre mais é nossa Amor aqui é diferente O despertador é o cantar do galo Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o convite já tá feito O salina venha, deixa eu te dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Mas não importa o jeito que a gente se conhece O que importa é você e eu, você e eu Eu gosto do seu cheiro, você dá minha pegada Quero você pra ser minha namorada Vamos tentar que vai dar certo Você é da cidade e eu sou lá da roça Você tem carro e porta Eu tenho uma casinha sempre mais é nossa Amor aqui é diferente Amor aqui é diferente O despertador é o cantar do galo Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o convite já tá feito Força linda venha, deixa eu te dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Falta você Música Música Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usa de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Puxa o safone Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usa de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Oh, 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 oh Olha só que o meu cheiro acorde Opa! Chama aí, faz sucesso aí Essa é aquele cara que não paga nada, bora se vai Essa pato da Gucci Pousa, da Louis Vuitton Rolex já tá no braço Será que essa conta fecha, tá de carro, tá falada Libera no gin pra mulher nada, fica louco Será que essa conta fecha, tem cartão ilimitado Só usada de cabana, ele é bem relacionado Na festa ganha louco, mas se para pra pensar Tem uma coisa que é estranha, conta máscara da noite Como foi que ele pagou, essa conta não fecha Essa conta não fecha, essa do verde rico pagando de boy na mesa Essa conta não fecha, essa conta não fecha É tudo atrasado e abalado, ele não deixa Essa conta não fecha, essa conta não fecha E pra cantor de boy na mesa, essa conta não fecha Essa conta não fecha, tá tudo atrasado e abalado, ele não deixa Chama que é seu senso, vem J.C. gravações Essa pato da Gucci Pousa, da Louis Vuitton Rolex já tá no braço Será que essa conta fecha, tá de carro pra barada Liberando o gin pra mulher nada, fica louco Será que essa conta fecha, tem cartão ilimitado Só usa a doce cabana, ele é bem relacionado Na festa ganha louco, mas se para pra pensar Tem uma coisa que é estranha, conta máscara da noite Como foi que ele pagou, essa conta não fecha Essa conta não fecha, essa conta não fecha Isso é duplo de rico pagando de boy na mesa Essa conta não fecha, essa conta não fecha Tá tudo atrasado e abalado, ele não deixa Chama que é seu senso, menino Essa conta não fecha, viu Essa conta não fecha, viu